Carinha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carinha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carinha, alma gêmea, bate coração Amém 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 Amém